Eu não tenho uma esposa. Na verdade, eu tenho 15 esposas. Você ama a Essence? Você ama ela? Sim, totalmente. E você tem um acordo... Com a Essence? Com a Essence, de que você pode se envolver com outras mulheres. Que é aberto. Foi isso que ela disse pra mim. Ela falou isso. Dito isso, você disse que era um seguidor da palavra de Deus. A palavra dele não é essa. Pra ser sincero, quando eu conheci a Farrah, foi muito incrível. Porque temos muitas coisas em comum. Então, quando ela falou que ela queria achar sua alma gêmea, vocês dois conversaram e viram que concordavam com tudo isso? Me sinto horrível por a gente estar aqui sentados. Eu acho que a gente podia ter tido essa conversa antes. Mas, obviamente, acabou sendo desse jeito. A gente teve a chance de discutir tudo isso. Mas tá tudo no passado. E cá estamos. E eu lamento por isso. Tá, e por que achou que não poderia contar pra Farrah que você era casado com a Essence? Ah, estamos chegando lá. Eu tenho um motivo. A gente tá aqui. Você podia contar. Pois é. Manda bala. Eis uma jovem cujo coração foi basicamente enganado. Sim. E olha a ironia. O maior medo dela se tornou realidade. Que merda tá acontecendo? É difícil. A gente tava se conhecendo. É, é tudo verdade sobre mim e a Essence. O motivo por trás de tudo é que eu tô numa relação poliamorosa. Eu não tenho uma esposa. Na verdade, eu tenho 15 esposas. Então, você mora aqui, nesse harem, com 15 mulheres? Sim, senhor. E você é casado com todas elas? Sim. Nos consideramos marido e mulheres. Bacana. Tá. E elas... São devotas só a você? Elas se relacionam umas com as outras? Todas as minhas esposas se amam. Pra elas, é... É uma irmandade. Não é uma competição. Elas realmente se amam. E você queria que ela se juntasse a isso? Sim. Eu não sabia como falar isso. Tipo, eu cheguei ao ponto de pensar, cara, será que eu falo pra ela? E aí, eu deixava pro dia seguinte. Vamos desembolar. Essence não sabia sobre a Farrah. E imagino que as suas outras esposas também não sabiam dela. Algumas já viram ela. Olha, se vocês quiserem, eu não sei quais delas estão aqui, algumas trabalham, mas... Podem ver quem tá aí. Se quiserem conhecê-las. É, vamos ver, né? Eu posso sentar aí? Como? No meio de vocês dois. Claro. Claro. Vem cá. Pode sentar aqui. Pode vir. Agora eu sei. Olá. Olá, tudo bem? Eu sou a Rani. Oi, eu sou a Landê. Landê. Eu sou o Travis. Oi. Prazer, hein? Fica à vontade. Oi, minha querida. É um prazer, hein? Prazer. Prazer. Tudo bom? Oi, tudo bem? Prazer. Opa, é um prazer. Sou o Travis. Eu sou a Rani. Tudo bem? Opa, prazer. Sou o Travis. Rani. Prazer. Essa é a Farrah. Essa é a Farrah. Oi. Eu quero fazer um censo geral. O que especificamente que o Neon tem que fez vocês quererem entrar nessa? Ele é uma pessoa aberta. Tipo, quando ele nos conheceu, foi mais uma opção. A gente aceita? E a maioria aceitou porque nós gostamos de meninas e meninos. Tá bom. Bom, você foi aberto e sincero com todas essas jovens aqui sobre como você se relaciona. Eu nunca fui um cara que buscava relações assim. Foi uma coisa orgânica. Só que eu errei quando eu não disse, sabe de uma coisa, Farrah? Quando falamos sobre casamento, eu devia ter dito, eu tô numa relação poliamorosa. E adoraria que conhecesse as minhas esposas. Eu não te contei sobre isso, mas tudo mais que eu te falei sobre mim, é tudo verdade. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.